Aplausos 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 Está aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Óbvio, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Está aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Óbvio, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Música Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Como bem não faz assim por mim não Você tem, você tem que ver na seu coração Essa história de gostar de alguém Já é um dia que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Música Música